O Rosewood São Paulo faz parte da marca Rosewood, considerada ultra luxo, que administra 29 hotéis, resorts e residências em 17 países. O Rosewood São Paulo fica dentro da cidade de Matarazzo, um complexo de edifícios do início do século XX. São 160 quartos e 100 suítes. E além disso, a Capela Santa Luzia no complexo também. E vários restaurantes, como Le Jardin, Taraz e o Bar Rabo de Galo. São mais de 450 obras de arte feitas especialmente para o hotel. Nesse vídeo eu mostro um pouquinho de como é chegar no hotel, os espaços externos, o restaurante Taraz e a nossa experiência. Tem post no blog, se precisar de ajuda para montar um roteiro personalizado em São Paulo, ou reservar hotéis, entre em contato conosco maripelomundo.com.br e o e-mail maripelomundo.com. e o e-mail maripelomundo.com. Música 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 Música